Estou aqui ao lado do Bellini, que acaba de assumir a presidência da CEMIG, e a CEMIG vai voltar a ser aquela grande empresa que dá orgulho aos mineiros, e não uma empresa que fica atendendo interesses políticos. Não é isso, Bellini? Em primeiro lugar, governador, muito obrigado pela confiança. Tenha certeza que farei todo o possível e impossível para justamente criar, reposicionar a CEMIG no mercado de energia no Brasil, e principalmente motivar os funcionários, fazer com que os clientes sejam bem atendidos, que zelemos pela segurança global da companhia, e acima de tudo, para dar dividendos para os acionistas. É isso aí, gente. A CEMIG vai ajudar Minas a crescer.